E olha, falta só a tinta preta. Já abasteci as três cores. Levantei aqui, ó. Já destampei o tubinho. Então, aqui o código, ó, BK, BK. Aí, a gente vai abastecer agora a preta, ó. Aí, a gente vira lentamente. Vira e encaixa aqui na posição. Aí, começa a correr a tinta. Ó, dá pra ver já aqui, ó. É um tubo grande. É maior aqui o compartimento. Essas aqui foram bem rápidas. Essa aqui vai demorar um pouquinho mais, só alguns segundinhos a mais, porque é mais tinta. Vamos contar o tempo aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Parou, ó, chegou na marca Agora vamos retirar Prontinho Retiramos Só vai no furinho certinho Muito bom Não faz sujeira, rápido Aprovado